Agora, olha como é que tá. Aí, aqui tá assim a coisa, entendeu? As polícias estão no centro, prova de choque, tentando tirar o povo, mas o povo tá resistindo ainda. A situação tá assim, virou guerra, vamos dizer. E parece que vai ficar pior ainda, viu? Então, tomara que não, tomara que se resolva. Mas os governantes não querem fazer nada sobre isso. Só vou dar a prova de choque pra tirar o povo daqui. Estão dizendo se não resolveram, se eles vão embora, é a prova de choque embora, o asfalto vai ser arrancado e as torres também, certo? A situação tá assim. O, olha, parece que... Diz, Rizzobe, né? Diz, Rizzobe. Obrigado.